Vamos, também já é um detector português Baixar um pouquinho, ae Gráficos Tela completa Resolução, FPS Interface Som Créditos, bem simples E tem modo criativo E novo jogo, vamos ver como é o novo jogo Blazing Cloud Kingdom in the North Tem o Seed, vou deixar todo padrão Novo jogo, vamos ver como que faz Vamos aprender a movernos, primeiro deve-se aprender como te mover, usa a roda do rato para aumentar ou diminuir o zoom, mantém pressionado o botão direito do rato para te mover, use WSD, ok Ok Beleza Mas tem que andar Escolha o local para tua colônia, clica no botão direito no edifício principal, encontre o local na superfície da montanha, tenta ser barra e pedra perto do teu acampamento O edifício principal, o edifício principal é o único que precisa construir na superfície e construir outros edifícios no subsolo Tá, ele é tipo um Dwarf Fortress Só que Onde vai ser a entrada aqui Aqui, vamos fazer o que Arredore zero Destruído, destruído, superfície Como que faz isso? Ah, sim, ó Fazer aqui Vamos cavar na montanha Ok, vamos construir quatro escadas, clica no ícone da escada Mantém pressionado o botão esquerdo e arrasta o quanto você gostaria Se você não vai nesse lugar, se puder Pode ser apenas lugares para baixo, nunca lateralmente, tá? Só pode descer Tá, ok Então dá pra cavar Vamos cavar Cadê o símbolo da escada? Escada, aqui, ó Vamos lá Vamos lá Construir a escada Olha lá os bichinhos construindo escada Pô, vou botar em... Não, deixa em português mesmo, vai Olha o povinho se ajudando Legal, ó A musiquinha É tipo um Dwarf Fortress 2D É isso que eu tô entendendo Ó, a menina Tá construindo tudo Bloco de granito Agora constrói uma taverna Esses teus anões adoram cerveja Clica no residente ao lado do botão de ferramentas Seleciona a taverna Devemos criar espaço suficiente Para comprar e se deixando Ele falou que eu falei Cavar Ok Então, onde que é? Residentes, mercadores Onde tá o residentes? Poção, moradores Tá, fala residentes Fala residentes, mas é moradores Ó, foguete, taverna Onde vamos criar uma taverna aqui Como é que cria a taverna agora? Peraí, agora Os outros anões Você, Barry, por exemplo Você, o Pão Você pode escavar aqui, ó É, foi ajudar ele, ó Beleza, e aí? Taverna É isso? Como é que gira a taverna? Tá vendo Agora dá pra construir, ó lá Tem que limpar a área É pra poder construir a taverna A musiquinha Construição da taverna Mas esses mulheres anões Anões não tem barba? Não é lore friendly isso aqui? Cadê a barba das mulheres anões? É, né? E aí Vamos ver E aí E aí E aí que demora para construir a taverna meu Deus por que não tá conseguindo construir E aí E aí a aê agora vamos consultar casas de um lugar para mudar não é como se eles fosse um bando de civilizados bom não podem beber ninguém que era nós sobres tá então criar casa numa coisa eles vão fazer era aí Pausa e vamos escavar aqui ó Vamos lá. Casas construídas. Vamos construir mais casas aqui. Precisamos contratar um estalajadeiro. Cadê o... Vamos contratar. Dois. E precisamos construir uma sala do trono também. Legalzinho, mano. É um Life Fortress 2D, né? Chama Stone Deep. Gostei. Curti. Curti a ideia do joguinho. Parabéns. Isso conclui o tutorial. Tá. Deixa a escavação começar. Você pode continuar construindo coisas aí no jogo. Bem legalzinho. Vamos ver. Vamos salvar o game. É um Life Fortress 2D mais simples, né? Não é tão complicado. Tem aqui a sala do trono, carpintaria, fogueira. O que mais? Agricultura. Tem vários, né? Cogumelo. Cervicultura. Tá em português. É outro bônus. Vamos ver o preço dele. Vamos checar. Captura de tela. O Stone Deep. Ele está... 10 pila? Nossa, mano. Que delícia, cara. Porra, vale a pena, hein? É o Mixed aqui, ó. Galera, 61% achou bom. Acho interessante. Acho que talvez mais tarde, mais pra frente, não tenha tanta coisa pra fazer, né? Por quê? Porque... Ó, tem um demo também, se você quiser ver. O jogo foi lançado dia 9 de outubro. Vamos ver o que os caras falam. Deve ser isso. Ó, problema aí. A interface... É... Inteligência artificial dos anões. Tá. É que tá no começo, né? Não é tão bom, mas também não tão ruim, né? Vai jogar Crafty World. Beleza. Ok, né? Mas tá aí, ó. Galera, quem quiser a dica. 10 pila, né? Só em Jeep. Mais um joguinho de anão. Quem curte anão, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto